A falecida mãe era, na verdade, uma corrente que prendia o Shum a Hades. Isso, exatamente. Não leu o que estava escrito no pingente? Yours ever. Ou seja, para sempre seu. Isso significa que o corpo de seu irmão é do Imperador Hades para sempre. É exatamente por isso que, às vezes, a alma do Imperador Hades mostrava a imagem do seu irmão perante os espectros. Era como se a sua alma e seu corpo aguardassem ansiosos o momento de se tornarem um só. Shum! Eu já disse para você não se mover! Mesmo para mim, foi uma grande surpresa. Não imaginei que a criança cujo corpo foi escolhido para ser o do Imperador Hades viria ao mundo dos mortos como um cavaleiro de Atena. Mas acredito que tenha sido a alma do Imperador Hades que tenha guiado seu corpo até aqui. Você... Está enganada. Não foi o Shum que foi guiado até aqui por Hades. Shum veio por vontade própria para acabar com ele. O Shum nasceu neste mundo para se tornar um cavaleiro. Não foi para se tornar Hades. Depois de tudo isso, ainda continua falando besteiras? Tome isso, Hades! Imperador Hades! 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 Com isso, eu destruí completamente a corrente que te prendia, o Shum! Vamos! Saia logo do corpo do Shum, Hades! Mesmo que não queira, eu farei você sair daí! Seu insolente! Como se atreve? Não se aproxime mais do Imperador Hades! Afaste-se! Não sou bonzinho com as mulheres como o Seiya e os outros. Não hesitarei em atacar uma mulher se ela estiver do lado do mal. Então saia do meu caminho! O que? Shum! Volte a si! Vamos! Seu, seu tolo! Como ousa fazer isso? Pare com isso, Fênix! Você tem ideia do que está fazendo! Shum! Sou eu, Rick! Imbecil! Shum! Shum! Ainda não entendeu que, com isso, você só está ferindo o corpo do seu irmão? O que foi que você disse? Agora afaste-se, Fênix! Você merece ser completamente despedaçado por tratar com desrespeito um deus! Vou retalhá-lo e servi-lo como comida aos mortos! Morra! Espere! Oh! Eu ainda não terminei o meu assunto com ele, Pandora. Não admito que toque nele. Sim, meu senhor. Ouça bem, Fênix. Por mais que vocês, cavaleiros, se esforcem em proteger a terra, já não há mais esperanças. O que disse? Logo a terra será tomada pelas trevas e nunca mais irá receber a luz do sol. O que está dizendo? Isso é loucura! O que quer dizer com isso? Estou falando do Grande Eclipse. Você disse Grande Eclipse? Isso mesmo. Com meu grande poder, fiz com que todos os planetas e estrelas do Sistema Solar se alinhassem. Esse é o início do Supremo Eclipse Solar. O chamado Grande Eclipse. Com meu poder, ainda farei com que a Lua obstrua completamente a passagem da luz solar para a Terra. Este será um eclipse eterno, fazendo com que o Sol nunca mais volte a brilhar. A Terra voltará a ser como há milhões de anos, na época da Era do Gelo. Árvores e plantas irão secar. Todas as criaturas vivas deverão morrer. E o mundo se tornará escuro e sombrio. Ou seja, bloqueando a passagem da luz do Sol, a Terra acabará morrendo. Ela se tornará o meu domínio, o mundo dos mortos. O que disse? Nem mesmo Atena poderá me deter agora. O Grande Eclipse já está prestes a ter início. Fênix, não deveria derramar sangue em vão. Aguarde em paz pela sua morte. Não diga besteiras. Grande Eclipse, é? Se isso for verdade, é mais uma razão para eu não ficar aqui parado. Já disse que não há como detê-lo. Por mais que um mero mortal tente fazer algo, agora já é tarde demais. Isso porque o Grande Eclipse está para acontecer graças à vontade de um deus. Então, só me resta deter essa vontade divina. O quê? Hades, eu vou matá-lo! Seu idiota, você acha mesmo que poderá matar um deus como eu? Quantas vezes eu terei que repetir que se você me atacar, só conseguirá ferir o corpo do seu irmão? Icky de Fênix, você pretende matar Andrômeda com suas próprias mãos? Mesmo assim, eu vou matá-lo! Tomy Suadis! Abre Fênix! O quê? Não pode ser! Imperador Hades! O quê? Realmente, seu ataque é muito forte, como eu ouvi dizer. Mas nem assim conseguirá me ferir, muito menos me matar. Seu grande tolo! Morra! Afaste-se, Pandora! Deixe que Fênix faça o que bem quiser. Esse homem já veio com a intenção de morrer. É mesmo o irmão de Shun de Andrômeda, aquele que foi escolhido para ser o meu corpo. Talvez seja até melhor que eu mesmo tenha a honra de matá-lo. Sobe outra vez! Ave Fênix! Pandora, leve o corpo de Fênix ao seu devido lugar. Sim. Mas é impossível! Por acaso, ele é imortal? Isso nem parece ser o poder de um deus. Por acaso, não está dando tudo de si, Andes? Ou é o máximo que pode fazer? Ah, mas como? Como? Por quê? Mas como pode? Como ele consegue resistir ao poder do Imperador Hades? Pois bem, então atacarei com poder milhares de vezes mais forte que esse. Eu destruirei o seu corpo sem deixar nenhum vestígio dele. Fênix, desapareça! Ah! Ah! O quê? O que está acontecendo? O meu corpo não quer se mover conforme minha vontade! Ah! Ah! O quê? A minha mão está se movendo contra mim! Ah! Ah! Imperador Hades! Esse corpo está ignorando completamente a minha vontade e está me atacando! Ah! Ah! Esse... É... Ah! Chum! Posso ver a alma do Chum! Iki! Iki! É agora! Essa é a única chance de acabar com o Hades! Não se importe comigo! Acabe com a alma de Hades junto com o meu corpo! Chum! O que está acontecendo? Meu corpo está se movendo contra a minha vontade! Ah! Ah! O que? Minha mão está se movendo contra mim! Ah! Imperador Hades! Esse corpo está ignorando completamente a minha vontade e está me atacando! Ah! 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 Eu não posso ver a alma do Chum! Ah! 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 Se rebelar contra o imperador Hades Como isso é possível? Xun, então você aceitou A alma de Hades em seu corpo Já preparado para morrer? O quê? O que você quer dizer com isso? Está dizendo que Xun Aceitou receber o imperador Hades Em seu corpo para criar Uma oportunidade como essa? Isso mesmo Isso é um absurdo Mesmo se sacrificando e dando a sua vida Em troca disso? Sim, Xun é esse tipo de pessoa Assim como Andrômeda A princesa que deu nome a sua constelação protetora E que se sacrificou para proteger o seu povo Xun também se dispôs a arriscar sua vida Em todas as suas batalhas Como um verdadeiro cavaleiro de Atena Mesmo que para salvar alguém Ele tivesse que sofrer Xun ficaria feliz em se sacrificar Por essa pessoa Mas você entendeu o que eu disse? O quê? Xun definitivamente não veio a este mundo Para ser o corpo de Hades Ele nasceu para ser o cavaleiro de Andrômeda E para proteger a terra Iki! Rápido! Ataque logo, Iki! Iki! Xun! Não faça isso, Iki! Não permitirei que ataque o Imperador Hades Andrômeda é que não passa de uma forma temporária Mas o que é aquilo? É a defesa circular? Como é possível? As correntes de Andrômeda das quais ele havia se livrado Estão protegendo o Fênix Xun! Iki! Iki! Não vou deixar mais ninguém atrapalhar Ataque logo! Se não for rápido Logo meu corpo será completamente dominado pela alma de Hades O que é? Iki! Xun! Iki! Não fique triste Eu estou muito feliz Afinal poderei salvar a vida de milhares de pessoas do mundo Com o meu sacrifício Por isso não hesite, por favor Não hesite e me mate Vamos! Xun! Iki! Iki! O que foi? Não seja fraco, Xun! Mas... Mas é que... Me escuta, Xun! Não importa o que acontecer Você nunca pode desistir Você tem que superar todos os obstáculos E depois voltar pra casa Tá Voltarei com vida E esperarei ansioso Para poder me reencontrar com você, Iki Xun! Quando nos encontramos Depois de conseguirmos nossas armaduras Eu te chamei de fraco quando te vi chorando Mas agora eu entendo Eu sei do grande carinho que existia em suas lágrimas E a sua verdadeira força Xun! Iki! Vamos, me mate Pelo bem e pela paz da humanidade Eu estou orgulhoso de você, Xun Este sim é meu irmão Ele é o verdadeiro cavaleiro de Atena Que protege o mundo Xun! Eu levarei a sua vida comigo Para salvar o mundo! Não! Pare com isso, Iki! Xun! Iki! Xun! Ah, Xun! O que? Mas esse co... O Iki Matou o Xun Xun Ah, Xun Quero que me perdoe Xun Iki 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 Agora Eu vou tirar Hades de dentro de você, Xun Vamos, saia daí, Hades Então, quer dizer que isso é Hades? Então, você que estava habitando o corpo do Xun todo esse tempo? Você, seu maldito! Consegui Eu consegui destruir por completo a alma de Hades Xun, você está bem? Eu acabei com o Hades, Xun Iki 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 Ainda bem Agora nós... Xun Iki Afaste-se de mim, rápido Hades ainda está... O quê? Mas, o que é isso? O que é isso? Esse é o verdadeiro corpo de Hades? Não Pare com isso O Iki matou o Xun E depois... O que era aquela criatura horrível que saiu de dentro do Xun? Será que... Será que isso foi só um sonho? Na verdade, eu não me lembro de nada Depois de ver a imagem do Hades se sobrepondo a Xun como se o controlasse Que lugar é esse, afinal? O que aconteceu com Xun depois dele se tornar Hades? Xun O que você está fazendo agora? Imperador Hades! Você parou o seu golpe, Iki Mas vejo que machucou muito o seu punho ao parar o ataque no último instante Àquela grande velocidade Por que você parou, Fênix? Pelo visto, você não é tão frio quanto eu pensava Então a vida do seu único irmão é mais importante que as milhares de pessoas da Terra? Mas com isso Você desperdiçou a única chance que tinha para impedir o grande eclipse O que é que está havendo? O cabelo do Xun está ficando negro Esse fenômeno Esse fenômeno aconteceu exatamente quando Saga se tornou maligno Isso quer dizer que... Quer dizer que com isso finalmente o corpo do Xun tornou-se completamente meu Cada parte dele Até seu último fio de cabelo O que? Agora a alma do Xun desapareceu por completo Xun! Então quer dizer que o senhor finalmente despertou por completo? Imperador Hades Pandora Leve o corpo desse homem, mas cuidadosamente Sim, senhor Em pouco tempo, começará o grande eclipse A Terra será transformada no mundo dos mortos E se tornará o verdadeiro inferno O... o que é isso? Mas que cosme é esse? Não pode ser! Icky Alguém! Alguém! Vem aqui! Volantyne, à sua disposição Leve o corpo de Fênix para Cocitos Mesmo sendo um inimigo Ele foi irmão do corpo que habita o Imperador Hades Trate-o com muito cuidado Sim, senhora Me retiro Imperador Hades Aconteceu alguma coisa, meu senhor? Não Apenas tive um mau pressentimento Mas acho que deve ter sido somente impressão Por favor, me desculpe O senhor deve estar mesmo muito cansado Gostaria de voltar agora para o santuário? Não Eu vou descansar um pouco por aqui mesmo Não permita que ninguém me incomode Pode se retirar Sim, senhor Com licença, senhor Icky Quem está aí? Eu havia dito Que eu não queria ser incomodado por ninguém Retire-se já daqui Isso não será possível Agora que finalmente pude me encontrar com você Afinal, quem é você? Responda! Eu sou o Chaka O Cavaleiro de Ouro de Virgem Hades Eu vim aqui para matá-lo Um Um